Música Esse é o novo aquecimento, as maravilhas de noção Se diz 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 listão Se diz 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 listão Se diz 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 Ô Tchuca, cara de boba, senta que tudo na vida, 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 agora bota, bota, bota no cima da mim, bota na vida. Esse é o novo aquecimento, as maravilhas de ilusão, de deslizão, de deslizão, de deslizão, de deslizão, de deslizão, de deslizão. Esse é o novo aquecimento, as maravilhas de ilusão, de deslizão, 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 de desl Transcrição e Legendas por Quintena Coelho